E aí Arranca até de segunda Salve rapaziada, tudo beleza? Mais um vídeo aqui no canal, Emanuel Duarte Bom galera, se você é novo por aqui, já tá ligado Se inscreve, deixa seu like, comenta aí abaixo sua opinião Compartilhe com seus amigos, beleza? Rapaziada, é o seguinte Falar um pouquinho aqui sobre a Yamaha R15 No trânsito, tá? Minhas impressões dela no trânsito É bem diferente, tá galera? Se você pensa Que é a mesma coisa De uma Facta ou de uma CG Você tá muito enganado É bem mais complicado De andar Porque ela é do tamanho de uma moto esportiva grande, tá? Você tem que respeitar Muito mais o corredor Não é tão fácil Igual a Start eu pegava aqui e ia embora Ela é melhor você sempre segurar Entendeu? Dá pra andar, dá Mas É A casa dela é na estrada, velho Não é uma moto muito Cidade não E outra coisa É que se você ficar muito tempo no trânsito Você vai cansar, viu? Você fica aqui praticamente fazendo flexão Pessoal, vi cara comentando Ah, não sei o que 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 a moto é A mesma coisa de andar na Twist E na FZ25 Não é, tá? Ela fica em muito mais posição de ataque Do que a FZ25 E que a Twist Muito mais mesmo, tá? Não tem nem comparação Você fica com a perna muito mais pra trás E muito mais deitado Então o que que acontece? As costas, né? Pra mim que tem quase 1,80m Você já sente um pouco mais Quando você anda mais tempo E também A própria Como é que fala? O braço também, velho Aquele dia mesmo Que eu peguei ela na BR Por volta de 10, 12km Eu senti Bastante o pulso, tá? E o Miguel já tinha me falado Sobre isso Eu até achei que era exagero dele O freio funciona demais Olha pra você O ABS é sinistro Você tem que ter mais cuidado É Eu até achei que era exagero dele, cara Mas não é Ó Sozinho tá como Graças a Deus Nesses dias eu dei muita chuva aqui em BH Ia ficar complicado Ia ficar complicado Você dá uma freada aqui Bicha para na hora A start Sempre você tem que Tá mais ligado Lampejado Eita para dar uma alongada aqui Porque Aí a visão dela Igual eu estava falando com vocês Que eu até me perdi aqui, galera Na freada que eu dei aqui Porque Eu estava aqui viajando a maionese E o sinal fechou, né? Precisei dar uma freadinha Ó Você pode colocar a sexta aqui E ir embora Quer ver? Aí, ó Galando Ele andava só de quinta Ela você anda só de sexta Ah tá Mas eu estava falando com vocês Que o Miguel Eu até achei que era exagero dele Sobre Doer a mão Mas não é Entendeu? Realmente Você fica muito assim, ó Aí cansa, velho Porque você realmente força Segurando aqui Porque você está deitado, velho Praticamente, entendeu? Mesmo aqui Eu estou andando o mais Mais É Reto possível Mesmo assim Estou forçando o braço É bem diferente, tá? É A questão de curvar também Na 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 teoria, né? Era para ser bem mais fácil De curvar com ela Por ela ser um Ter um pneu bem mais largo Mas eu não sinto isso, tá? Eu não sinto essa confiança Por quê? Porque aqui eu estou com Olha aqui Cotovelo, ó Flexionado Assim Eu 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 troco de direção Com a Start muito fácil Eu faço curva Com a 160 muito fácil Com ela, não Se você temar Em entrar na curva Desse jeito aqui, velho Você vai passar direto Por quê? Ela é uma moto De posição de ataque, velho Entendeu? É, então Você é obrigado Para curvar com ela Está com os Cotovelo, ó Flexionado Não pode estar reto Aí você vai Conseguir É, fazer a curva Com maestria Eu percebi ali Só de flexionar Senão você não consegue Fazer em alta velocidade Se você levantar, velho Esquece A Start você faz Com o pé no tanque E tal E essa aqui É a melhor Tanto que essas motos É de fazer track day, né, velho É muito melhor Mas Agora eu estou falando Se você tentar Ficar em pé Você não consegue Dominar ela, não No trânsito Garra bastante, tá? É bem mais difícil Mas é isso aí A moto é gostosa Para quem curte Um track day Para quem gosta De uma moto Super esportiva, né, velho Aqui é uma mini Super esportiva Tá aí É a melhor que temos No mercado Com certeza E aí, dona Ronda Vai trazer a CBR 150R Já adianto para vocês Aí vai rivalizar Porém A R15 anda mais, hein Tem vários vídeos aí Na internet Eu acompanho essas motos Há anos Desde 2017 Que eu acompanho elas 2018, mais ou menos Eu lembro Eu até falava Eu tinha uma faca 150R As motos aqui É carroça Perto das motos Lá de fora Agora a Yamaha Trouxe a R15, né Para cá Mas a A CBR anda menos, hein Porém Seria uma Incrível Concorrente aí Então é isso aí, galera Tamo junto Valeu Falou Fui